O que é o Brasil? O que hoje é discutido e também manchetes em determinados jornais, a questão do idoso. E eu, quando eu falo do idoso, eu queria homenagear aqui dois grandes colegas nossos, o nosso querido padre e também o nosso decano, ex-presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, cearense, Mauro Benevides. Estou fazendo homenagem a você, Mauro. Também é o nosso padre, porque eu estou falando dos idosos e eu estou me incluindo também. E lá os idosos, agora todo mundo começa a mexer com essa questão dos idosos. E eu vejo com muita perplexidade essa questão sendo colocada. Nós estamos aí vendo um grande ministro, Ayres Brito, a lei mandando o homem se aposentar. Isso é uma pena. Um homem de um quilate, um homem que tem um preparo intelectual grande. E aí esse homem vai ficar de pijama em casa. E aí eu vejo em outros lados, meu querido deputado da Bahia, dois grandes deputados da Bahia, o Al Mauri, que está presidindo. O senhor veja uma coisa. O que que ocorre? O que que ocorre com relação ao idoso? Aqui nós estamos vendo uma pessoa lúcida, uma pessoa preparadíssima, um dos maiores políticos desse Brasil, o presidente Sarney, com 82 anos, enquanto o Ayres Brito, com 70 anos, estão mandando aposentar. E o Peluso, também. E aí será que eu poderia dizer para o meu querido Mauro Benevides, Mauro Benevides se aposente! Não podemos, nós temos é que trazer essa discussão aqui para essa casa. É a questão da PEC da Bengala. Será que isso é ou não é importante? E agora todos os novos começam a dizer, abrindo o verbo, nós precisamos renovar. Renovar de que maneira? Rebentando com os velhos? Agora mesmo o Paim está fazendo uma lei Maria da Penha para que não batam também nos velhinhos. Será que isso é justo? É a lei do Luiz Couto, está aí, em homenagem a você, que é do meu coração, e que todos nós temos um respeito muito grande. E é por isso que eu venho a essa casa, para poder exatamente chamar de um atenção, de que nós não podemos pegar e colocar esses temas, que são temas importantes, como a lei da Bengala, que está passando por aqui, e ninguém tomou uma deliberação a respeito disso. E aí eu pergunto ao Brasil, será que é justo nós olharmos que na próxima semana nós temos exatamente um homem que está sendo mandado no vigor da sua inteligência, que podia dar tanto contribuir para esse país, como é o nosso Aires Brito. Não é justo. Assim como eu vi também o Peluso indo embora. E aí é por isso que eu digo, eu não quero ser dono de verdade, eu quero chamar a atenção da casa para nós discutirmos. Esse assunto, o Brasil todo quer a discussão desse tema. Não é justo. Enquanto a população brasileira, ela fica mais envelhecida, até por conta, seu presidente, para concluir, até para a questão da qualidade de vida, a medicina chegando, nós temos uma população mais velha e nós temos que nos adaptarmos a essa velhice da população. Será que é justo eu chegar quando encontrar minha mãe? E eu faço aqui homenagem a minha mãe com 89 anos e daqui a pouco eu digo, minha mãe, a senhora tem que morrer. A senhora já está na hora de morrer. Não é necessário fazer isso. É adaptarmos a condição de vida do povo brasileiro. E é por isso, meu querido, meus queridos amigos, Mauro Benevide, Luiz Couto, é que eu vejo aqui, no meio da gente, dando uma lição de vida, uma lição de sabedoria. E é por isso que eu digo, fique para nos ensinar. e eu, nessa tarde, faço uma homenagem a todos que têm a terceira idade, idade da sabedoria. Uma boa tarde a todos e fica aqui minha homenagem a todos. Obrigado.